Olá pessoal, tudo bom com vocês? Bem-vindos ao canal Utopia das Palavras Se sentem bem-vindos, se sentem confortáveis aí na sua casa Pega uma xícara, pega um café e aproveita os vídeos desse canal que são vídeos maravilhosos Se inscreva nesse canal, eu acho que vocês já sabem disso Deixe aquele joinha nos vídeos, por favor E é isso Olá pessoal, eu quero trazer mais conteúdos divertidos Mais conteúdos alegres pra vocês Conteúdos diversificados, diversos E eu não poderia ter assistido essa série e não trazê-la pra vocês Me pegou muito de surpresa Tô assistindo essa série que é Cursed, a Lenda do Lago Tô assistindo essa série e não trazê-la pra vocês Tô assistindo essa série e não trazê-la pra vocês É uma série que lançou agora, dia 14 de julho, tipo, é muito recente. Eu vi muita gente dividindo opiniões, né, dividindo críticas positivas, negativas. Eu quero deixar registrado também que essa é a minha opinião, eu não conheço muito o mundo, né, de Merlin, o rei Arthur, né, a espada mágica. Eu só conheço, a última vez que eu vi alguma coisa relacionada, foi no desenho da Disney. Então eu não tenho muita noção, muita base. Mas é uma opinião de uma pessoa que assistiu, viu alguma coisa do gênero pela primeira vez. Esse livro, essa série, e o livro que foi baseado, né, o livro que se inspirou pra fazer a série, foi feito pelo Frank Miller, pelo Tom Warder. O Frank Miller é um desenhista de desenhos, histórias e quadrinhos. Ele desenhou a revista Demolidor. E essa história, ela diverge entre contar a parte real, as cenas com os atores, e a parte que tem os desenhos que ele fez. Os desenhos, as imagens, a série é toda dividida nisso. Tanto que a abertura é o desenho, e quando ele vai iniciar alguma passagem de capítulo ou passagem de informação, aparece o desenho na série. Essa série, acho que como eu já disse, ela tem muito dessa lenda do rei Arthur, do Merlin. E tem uma lenda que tem uma menina, que ela é filha do Merlin. E essa menina se chamava Nimun, ou a Bruxa do Lago. Ela é nominada Rainha Férica na série. E ela foi interpretada pela Catherine Langhorne. Não sei se é assim que se pronuncia o nome. Ela fez 13 Porquês, pelo meio da Austrália. Eu achava que por conta dessa atriz, essa série não ia ser tão boa assim. Eu julguei, realmente. Eu julguei e falei, ah, ela vai ser muito... Vou focar muito nessa atriz, né? Porque ela já é famosa por conta da série 13 Porquês. E vai ficar uma bosta, né? Vai ficar uma série ruim. E, nossa, eu me surpreendi. Gente! Ai, eu... Nossa, eu amo filmes, séries, onde retrata guerra, magia, os elfos, os féricos. Essa divisão de poderes, sabe? Batalhas, sabe? Eu amo o Senhor dos Anéis. Nossa, um dos filmes meus favoritos da vida. Eu adoro o livro Hobbit. E, tipo, ver esse universo, assim, retratado. De novo, ai... Assim, não tão como o Tolkien, né? Não tão maravilhoso como o Tolkien, mas uma série incrível. Eu achei muito boa. A gente tem... Eu também amo a série Vikings, né? É uma das séries mais... Nossa, gostosas pra mim de ver. Por mais sangrenta que seja, sabe? Adoro essas coisas de batalha. Nossa, eu amo muito. E um dos atores, ele fez o Marilyn, né? Ele fez um personagem no Vikings. Ele é o Gustav... Não sei se você se pronuncia. E Scar... Garfield. Gustav Scargar. Nossa, o personagem que eu mais gostei dessa série é um homem, assim, ele começa sendo ruim, mas ele diverge depois. E, ai, ele é um ator maravilhoso, lindo, que é o Homem Cinzento. E que pra frente ele vai nos apresentar como Lancelot. Ah, mas, gente, quem fez ele é o Daniel Charman. Ele fez Tio Wolf. E ele é muito lindo, muito lindo. E, sabe, eu adoro personagens que são anti-heróis, anti-vilões. Que tá nesse meio que não é tão bonzinho, não é tão mal. Não é... É, sabe, é um cinza mesmo. É um homem cinzento. É um homem... Ai... Esse personagem me encantou. Me cativou muito. E a dor que ele carrega, sabe? Então, gente... É... Eu acho que personagens... Assim, que são bons e maus ao mesmo tempo, me cativam de um jeito. Esse personagem, ele foi o meu favorito da história inteira, sabe? E a gente também tem... O que eu gostei muito é o Rei Arthur, né? Ele é negro na história. Quem faz ele é o Deyvon Terrell. Deyvon Terrell. Ele é lindo também, sabe? É um personagem que eu gostei muito também. E tem essa diversificação. A gente tem personagens lésbicos. Que é através da Morgana, que é a irmã do Rei Arthur. E, sei lá, essa série é muito boa. É realmente muito boa, assim. Eu gostei muito. Eu gosto de coisa de fantasia, de magia, de ficção. E a gente tem um menino nosso muito fofo na série. Achei ele, assim, super fofo demais. Não dá pra descrever diferente. Que é o Skillo. Quem fez ele é o Billy James. Ai, que menino fofo. Ele tem um olho tão verde, assim. Ai, é muito cativante esse menino. Ai, essa série pegou meu coração, de verdade. Eu acho que das séries atuais, assim, que eu mais gostei desse jeito. Foi The Witcher, né? E Vikings. Só que são séries tão complexas. Tão... Tão extenso. Que eu acho que eu preciso estudar mais. Ler livros sobre. Pra realmente trazer um vídeo mais completo pra vocês. Essa série eu ainda pretendo ler o livro. E trazer opinião, opinião ou opinião mais forte, né? Pra vocês. E realmente, assim, eu quero assistir. Quero que tenha mais temporadas. Eu acho que, assim, a única crítica, que não é bem crítica, é ter focado tanto nela, né? Tipo, focou muito na Caterine, né? Voltou muito na atriz. Mas, assim, isso não mudou. Isso não alterou nada na série. Isso, pra mim, é só um porém, sabe? Não é uma crítica, assim, real. Eu adorei a série. Eu realmente gostei muito mesmo. Eu acho que tá cheio de... Ai, eu amei. Ai, eu gostei. Eu surtei. E realmente, se... Lancelote, Jovem Cisenta, meu personagem favorito da série. Foi o que eu mais gostei, realmente. E realmente, ver essa parte de os cristões serem maus, sabe? De a gente ver que a fé... Realmente, uma das coisas que eu me questionei assistindo a série é o quanto a gente é capaz. O quanto a gente vai através da fé, através de Deus. Será que a forma como a gente age perante a religião, ela é boa? Será que ela é realmente uma... Será que a gente tá certo? Será que a gente tá fazendo realmente o bem? A religião nos cega de uma forma que a falta de respeito e o preconceito acaba gritando em relação a isso? Fica uma questão aqui. Até onde a gente pode? Até onde a gente vai com o nosso preconceito, nosso orgulho, né? Então é isso. Nossa, eu amei ter gravado esse vídeo. Nossa, tô muito feliz. É uma série maravilhosa, assistem. Quem não assistiu ainda, deixa nos comentários o que você gostou, o que você achou dessa série, o que você achou do vídeo. Vamos conversar, vamos interagir mais. E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo. E até o próximo. Tchau!